Eu tenho irmãos que já estão com 20 anos que a gente não se fala. Então, com muito tempo que a gente não se vê, não se fala. Mãe, assim, é muito... Eu falo com ela hoje, daqui a 5, 6 meses a gente volta a falar. É algo muito esporádico, a gente mal se fala. Porque eu sempre tive problemas com a família, por a minha família ser muito religiosa, ser extremamente religiosa, eles são evangélicos. E muita coisa da minha vida foi inaceitável para eles, estar sendo inaceitável para eles. Mas ontem mesmo eu recebi uma ligação da minha irmã e da minha mãe, me convidando para cear junto, né, o Natal. E eu falei que não sei se seria uma boa ideia eu ir. Eles perguntaram por quê. Aí eu pedi para eles entrarem no Facebook e verem, né. Eu preferi não falar. Então, vocês olham lá e talvez as minhas fotos, as minhas últimas postagens, as minhas últimas fotos. Aí depois vocês me lembram. Porque eu não estou afim de participar de uma ceia e chegar e sofrer mais uma situação de preconceito e de, sabe, de pressão. Não estou mais afim de passar por isso. Eu já vivi muito isso, não estou mais afim, entendeu. Então, aí depois a minha irmã disse, ah, não, eu ainda não vi suas fotos, mas não tem problema. A gente ama você do mesmo jeito. Eu disse, não, mas isso eu já ouvi outras vezes. É melhor me precaver, certo? É até melhor vocês olharem, vejam bem. Então, vocês vejam ali o que está ali. Aí depois vocês me ligam, assim. Vocês veem se vocês estão preparados para me vir. Porque preparado para enfrentar vocês eu sempre estive, né. Agora vocês aqui nunca estão preparados para me aceitarem e me ver. Há muito tempo que eu venho pensando sobre o assunto e tomar essa decisão não é uma decisão assim como comer, como dormir, como sair e ir ao cinema. É uma decisão que tem que ser bem pensada porque você vai ter muitas perdas, muitas percas. Você vai ter pouco ganho socialmente, né, assim. Agora, ela é uma decisão também que proporciona a felicidade, proporciona a satisfação e o prazer, né. Depois que eu comecei o processo da hormonioterapia, a minha vida ficou bem, bem melhor mesmo, assim. Principalmente socialmente, assim. Lugares que eu queria frequentar e não podia frequentar. E depois da hormonioterapia se tornou bem mais fácil, como o banheiro público, né. Banheiro masculino, público. Ou seja, eu não podia usar o banheiro masculino antes do processo da hormonioterapia porque era muito complicado para mim. Eu ainda tinha muitas feições femininas. E aí, o que que acontece? Eu poderia sofrer uma violência física, uma violência verbal dentro do banheiro masculino. Então, eu sofri muito com isso. Diferentemente de que eu nunca sofri no banheiro feminino, né. Nunca sofri uma violência física, nunca sofri uma violência verbal. Porém, eu sofria uma violência comigo mesmo, né. Porque eu não me sentia no local e eu percebia que aquelas pessoas me olhavam como uma mulher, não como um homem. Então, eu mesmo me violentava, né. Depois do processo, eu utilizo o banheiro público, né. Então, eu nunca sofri nenhuma violência, nem verbal, nem física. E, pelo contrário, assim, eles... Os homens me olham e me veem como um homem, assim. Eu utilizo o banheiro. Eu consigo fazer coisas que eu não fazia antes no banheiro feminino, como, por exemplo, parar e olhar no espelho. E, sabe, e se olhar e se ver e tal. Eu não fazia isso, porque eu não me sentia bem. Hoje, eu consigo entrar no banheiro, utilizar o banheiro. Eu consigo parar, me ver no espelho. Tudo se tornou bem mais fácil pra mim. Primeiramente, o que mudou foi o meu rosto, o formato do meu rosto, né. Eu sempre tive um rosto mais fino, bem mais delicado, né. Hoje, eu percebo a estrutura facial, né, assim, uma estrutura bem mais larga, assim, bem mais... É, bem mais larga nesse sentido, né. Também os pelos, né, barba, né, que... O meu crescimento de barba foi em menos de três meses. Aliás, com dois meses, eu já tava... Já tinha muito pelo, já. Então, eu tenho quatro meses, já... Já cresceu mais ainda, né. E aí, também, voz, né, também... Eu estou agora no período, porque o hormônio, a testosterona, ela é de picos. Então, eu tô naquele pico de... Como se eu tivesse 14 anos, um adolescente, né. Diz que a voz ainda tá em desenvolvimento, em transição, ela ainda tá se apurando, né. É, eu sou casado, né, há nove anos. Então, assim, percebe-se um relacionamento hétero, né. Mas a minha esposa, ela costuma dizer que ela é uma mulher pansexual, né. Então, eu acredito que eu também seja. Algo assim relacionado, não sei. Ela estuda gastronomia no IEF, de Batuete, né. E eu estudo na Unilab, né. Então, na verdade, era pra eu estar com ela agora, né. Só que, como ultimamente, esses dias, eu tenho... É, feito alguns trabalhos aqui em Fortaleza. Então, eu passo a boa parte do tempo aqui, né. Às vezes, eu vou, passo um tempo também lá com ela. Ela vem na sexta, fica comigo. Não só cheguei a pensar que eu era lésbica, eu vivi como lésbica. Porque fui condicionado a isso, né. Por que que eu digo isso? Por que eu fui condicionado pra ter um emprego? Pra ter um emprego, eu preciso ser mulher. Mulher cis, mulher hétero ou mulher lésbica. É o máximo que o emprego pode me aceitar. Não posso mais do que isso. Não posso. Até mesmo pra estudar, também, existe essa condição. Pra ter um atendimento de saúde, também. Essa é a condição imposta. Eu não posso ser mais do que isso. Então, aí você decide, assim, se você quer trabalhar, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa ir a um atendimento público de saúde. Você se rende a esses momentos. Você se transveste nesse momento. Agora sim, eu estou vivendo. Antes, eu já tentei suicídio várias vezes. Entendeu? Hoje, eu saio de casa e faço minhas orações pra que eu não morra, porque eu preciso viver mais. Morrer agora seria a pior desgraça da minha vida. Porque minha vida está começando. Porque eu estou bem melhor agora. Agora. Porque eu estou feliz agora. É como se eu estivesse nascendo e nascendo super bem. Nascendo exatamente como eu queria sempre ser. Hoje, eu compro roupas tranquilo, feliz. Eu compro a roupa que eu quero. Eu uso a roupa que eu quero. Eu saio na rua. E eu me sinto bem demais. Demais. Eu nunca me senti tão bem. Eu tenho vontade de sair. Antes, eu não tinha. Eu era muito preso. Então, pra mim, está sendo fantástico. Eu nunca me senti tão bem. Eu nunca me senti tão bonito. Agora, eu consigo me ver no espelho. Eu me vejo bonito. Eu gosto. Eu tenho o prazer de tirar fotos. Eu me sinto bem tirando fotos. Eu me sinto bem me ver no meu espelho. Eu me vejo agora assim. Cada dia que passa, eu me vejo bem melhor. Eu ainda sou o mesmo. O que mudou é a parte externa. Mas ainda sou aquela mesma pessoa. A minha mesma essência. Ela não mudou. Começar de novo. E contar comigo. Vai valer a pena ter amanhecido, ter me rebelado. Ter me debatido, ter me machucado, ter sobrevivido, ter virado a mesa. Ter me conhecido, ter virado barco, ter me socorrido.